Está sendo inaugurada hoje a Estação Integração UFRJ. Com ela, o ponto que funcionava na passarela da linha vermelha vai ser desativado e a área interditada para obras. Quem chegava à cidade universitária pelo ponto agora desembarca aqui na estação, de onde também partem os ônibus do transporte integrado UFRJ. Essa estação de integração foi concebida para integrar o transporte interno da UFRJ com o transporte da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas antes caminhavam 500 metros para chegar aqui na cidade universitária. Agora elas saltam aqui e já vão direto para o CCS ou pegam ônibus internos e circulam pela cidade universitária. O esperado é que os congestionamentos diminuam aqui do lado do hospital universitário naquele ponto de ônibus que está sendo desativado hoje e que com isso todo mundo seja beneficiado. Tanto o tráfego, que não tem nada a ver com a universidade, mas principalmente com os usuários da universidade, os estudantes, os funcionários e as pessoas que vão utilizar o terminal aqui de uma forma geral. Outra novidade do projeto é a linha interna que liga a estação ao alojamento. Dentro da estação de integração funcionaram cinco pontos de ônibus. No ponto A, desembarcam os passageiros das linhas 634 e 696. No ponto B, param os ônibus das linhas 901, 910, 911, 914 e 915. O ponto C é destinado às linhas 322, 324, 326 e 328. No ponto D, param os ônibus internos da UFRJ e no ponto E, as linhas 945, 386B, S5 e S7. As linhas 111C, 113C, 417C e demais linhas intermunicipais terão seus pontos alterados, passando a parar na rua Professor Rodolfo Paulo Rocco. As outras linhas externas que circulam dentro da cidade universitária terão seus itinerários mantidos. A inauguração faz parte do plano de reestruturação e expansão do campus cidade universitária. O projeto da estação ainda conta com a construção de duas praças de alimentação que estão em fase de licitação e devem ficar prontas no próximo ano. O projeto da estação ainda bem feita ser verdadeirão Saturdaybook emины absoluto. O projeto da estação I mandou seus itineráriosji連 они aqui 136 e esimerkos todos os ativos제iros. O projeto da esteção, veja opções que estão em fase de licitação de alimentação dos教adosados na sala de reputação. O projeto da dieseção em fase de licitação de alimentos ondepper robou o setentar esse trabalho de nama.